E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje vai ser espetacular, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que ninguém fez ainda e vamos ver o que que acontece e vamos ver se vai dar, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, vamos bater uma meta aí de 1500 likes nesse vídeo, no primeiro dia tá galera, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá chegando agora e marca o sininho pra não receber notificação nenhuma e eu também tenho um canal 2, o link tá na descrição aí, dá um pulo lá, dá essa força lá, valeu tubarão e vamos que vamos galera, que é o seguinte, eu vou tentar matar o especialista galera, vamos ver se tem como matar o especialista igual a gente matou o vendedor tá galera, vamos ver se tem como, eu tô levando essas paradas aqui galera, mas com certeza eu vou dar uma equipada a mais lá dentro cara, vou dar uma equipada a mais lá dentro lá porque o bagulho lá deve ser carne de pescoço cara, mas acredito que se a gente morrer, fica alguma coisa ali né, isso se der pra matar ele, e se matar ele, o que que vai acontecer, será que a gente não consegue mais trocar as paradas lá, ou só quando o banque resetar a gente tem que resgatar ele de novo vamos ver galera, vamos ver aqui ó, vamos procurar mais uma arminha aqui né galera, vamos procurar mais uma arminha aqui, cadê, uma glockzinha, vamos botar uma glockzinha aqui nossa armadura tá, não é das melhores tá, mas nós vamos tentar matar ele, vamos botar outra glockzinha aqui, não sei nem se a glockzinha adianta pra alguma coisa aqui contra ele lá né porque, eu te vi vendo galera, ele é nível 100 galera, nível 100, vamos equipar com essa roupa aqui galera, essa roupa aqui parece que é a mais bolada né, mais bolada tá faltando o, vamos ver o que que tá faltando aqui pra gente equipar, tá faltando o casacão galera, tá faltando o casacão cadê esses casacos aqui não galera, esses casacos aqui é, aqui ó vamos ver se tem uma outra arma mais sinistra do que essa daqui galera, eu postei vídeo ontem lá, pegando aquele baú lá da coordenada lá, se você não viu, dá um pulo lá pra ver, valeu? dá essa moral aí, dá um pulo lá pra ver beleza, vamos assim mesmo, porque não tem né galera, não tem as paradas ali então vamos lá galera, o boneco andou sozinho cara vamos ver se a gente consegue matar ele vamos ver hein trouxe pouca comida também né, vamos ver agora galera, agora que são elas tá galera, agora que são elas vamos ver aí ó, camarada tá aí, vamos ver aí ó, olha galera, falta pouco pra gente poder, falta pouco não, falta muito pra gente pegar a berreta né, é berreta, berreta, não sei como é que é o nome dessa parada aqui direita que não vamos jogar pra cá, jogar pra cá, vamos deixar organizada aqui a paradinha aqui ó e essa comida aqui, beleza então vamos lá galera, e aí galera, vamos ver especialista 100 olha lá galera, não funciona não ó pensei que funcionava galera, não funciona rapaz, bichinho é carne de pescoço, olha isso não tem como matar o especialista, então é mito pediram pra mim matar ele, mas não dá ó ah moleque, aí sim galera, aí sim nós temos mais arma aqui pra trocar aqui eu só trouxe esses facões aqui cara, vamos lá em cima, que eu vou invadir o bunker eu vou invadir o primeiro andar aqui do bunker aqui só com só que eu vou tirar essas armas todas aqui tá galera eu não vou com essas armas todas não, eu vou matar aqueles que estão do lado de fora ali e vou só no facão, só na faca as armas ali vai ser só pra vamos jogar essas daí pra lá ó, tá vendo joga volta essa daqui, beleza uma glockzinha, vou segurar uma glockzinha né uma glock é uma glock né vamos ver se tem aquela, se tem uma outra melhorzinha aí pra gente aí galera vamos ver se tem uma outra melhorzinha aí, cadê vamos jogar uma só água pra cá vamos jogar esse kit médico pra cá, que a gente derreve de precisa de novo dele vamos ver se a gente consegue pegar uma arma de aquelas armas pesadonas de mão né racha cuca vou levar uma pá levar uma pá devastador, não vou levar o facão aqui cadê a racha cuca, será que eu já levei embora galera ah, tem uma aqui e aqui tem eu vou atacar 47, tem a katana eu acho que assim tá bonito galera, assim tá bonito, dá pra gente pegar uns itenzinhos ali do jeito que a gente quer né, vamos lá, vamos de novo aqui vamos com tudo galera e rapaz, tem que beber uma água aí tem que comer uma parada né porque tá complicado ali de de água ali, tá batendo uma sede né vamos lá, vamos pegar uma água aqui e vamos comer uma paradinha aqui, beleza show de bola 84, 85 vou jogar essas paradas fora aqui que a gente já vai coletando as paradas que a gente foi encontrando lá tá galera não, essa AK-47 eu vou tirar né vou jogar esse facão aqui galera que aqui, ali, logo ali no comecinho vai ser carne de pescoço vamos abaixando aqui vamos abaixar aqui que eu quero pegar logo esses baús aqui galera pra gente poder ver o que vem de bom nele né o problema galera, que eles tão vendo a gente cara, esse que é o grande detalhe não largou nada pra gente ali ó galera não largou nada pra gente ali tá vendo ó ó ó, tá vendo, eles tão vendo a gente acabou essa palhaçada de agachado galera acabou mesmo essa palhaçada não vou mais agachado, não vale a pena né cartãozinho amarelo, beleza cartão sujo cara, não acredito nisso o bichinho sujou a gente mas não tem mais essa palhaçada de agachado aqui vamos pegar essa palhaçada aqui, beleza show vamos entrar logo aqui essa APK logo ele ali o que a gente vai fazer? vamos zerar ele no nível esqueci que não precisa mais de agachado vamos zerar aqui no nível no nível fácil né e depois a gente pega e mete o nível sinistrão tá galera essas palhaçadas aqui é top vamos jogar pra cá depois eu volto pra pegar a chavinha ali galera essa chavinha aí agora eu tenho um montão cara mas antes eu passei o perrengue e acompanhei o canal passei o perrengue pra pegar essa chave cara parece que a KF sabia que ia dar isso cara parece que a KF sabia que essa chave era a que faltava pra mim então não vou ajudar o tubarão não mas aí graças a Deus eu consegui fazer acho que foi o gerador cara acho que foi o gerador isso daí mesmo vamos lá vamos entrar aqui tomara que a faca não acabe se a faca acabar aqui a gente já tem outras ali opa mete o pé aqui ó tiraram bastante vida nossa aqui hein galera vamos usar aqui 89 vamos lá esses bumbis aqui são uns fraquinhos né galera mas tem que ficar ligeiro aqui no sangue aqui né que eles tão junto e me bate doído né galera esse que é o grande detalhe da parada aí ó tá vendo aí ó olha os tracos que eles já fizeram na gente aí ó matamos todo mundo beleza subiu bastante bastante coisa aqui pra gente galera muita coisa mesmo agora o que a gente vai fazer aqui ó vou botar o rachacuca aqui ó e eu não vou abrir essas grita ali não hein galera vou abaixar daqui vamos ver se a gente consegue pegar esse grandão aqui abaixado vamos ver ah consegue sim ó galera ih arrancou oito de vida nossa boa já foi pro beleléu vamos comer aí beleza o que que ele tem pra gente é cartãozinho amarelo agora volta de novo pro facão galera volta de novo pro facão uma abaixada ali pra tentar pegar aquele verdinho ali vou deixar os gordão pra trás hein galera vou deixar os gordão pra trás entendeu depois eu venho eu pensei que ia matar direto galera pensei que ia matar direto beleza uma abaixadinha aqui abre essa parada aí já sapeca ele show isso aí garoto tá fácil arrancamos o cucurucu deles aqui tem que ir abaixado tá galera senão a gente desperta aqueles grandão lá e complica né complica se despertar eles pega aí ihihihih moleque rapaz boa 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 abre aí vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aí galera apesar que aqui não costuma vir a boné pô tá repetida essa parada aqui galera tá repetida aqui aí complica né complica porque o jogo tá brincando com a gente não vou pegar logo aquele carinha ali uma abaixada aqui tá eu vou pegar ele aqui vou abrir com ele com com o nosso facão show de bola beleza acho que a gente tá perdendo muito tempo pra abrir nossas paradas aqui galera acho que a gente tá perdendo tempo pra abrir nossas paradas aqui vou fazer o seguinte vou direto aqui vamos ver nossa roupa nossa roupa tá com muita vida ainda dá pra gente poder fazer umas paradas da hora aqui galera da hora fechei vamos botar essa daqui que tá na merda vamos tentar matar lá a berreta né galera vamos lá vamos com tudo aqui abaixadinho devagarinho ó vai acabar aqui show cara essa arma aqui ela atira de muito longe cara muito longe mesmo vamos lá olha aí essa distância que ela atira show serviu pra algumas coisas né essa é a M16 vamos botar a K47 modificada aqui mesmo alcance galera mesmo alcance ó que lindo show agora galera vamos por racha cuca aqui vamos rachar eles no meio aqui galera vamos rachar eles no meio aqui belezinha tira logo vida grande desse puta aqui ó tira na automática aí controla o a nossa comida aí galera pra gente não morrer né galera pra gente não morrer porque beleza isso aí ó toma caraca malandro olha o que eu fiz cara que isso bota o facão aqui cadê o facão aquele facão ali eu vou pro velelé vamos botar esse outro aqui baixadinha aqui né galera baixadinha aqui pegar logo esse aqui isso aí ó show ih rapaz não peguei ele não deu galera não deu já sujou a gente ali vamos lá vamos com tudo aqui vamos pegar os itens deles aqui beleza show de bola ficou aqui o item desse cara aqui ó o gordão não deu item pra gente não cara só o terceiro andar mesmo que que daí tem maneiro pra gente né cara não tem jeito cara não tem jeito pega aí show boa aqui tem o que aqui não tem nada galera aqui tem a parada do gás a gente pode deixar aquela porta fechada lá e vir por aqui aí aqui galera o que eu vou fazer aqui vamos ver primeiro aqui o que a gente faz aqui ó beleza passamos bonito aqui ó será que eu consigo abrir ali no sapatinho paradinho ali ó vamos ver pra conseguir abrir ali a gente consegue dar a volta por aqui tá por causa daquele frenético que tem ali galera tem um frenético ali que ele é carne de pescoço então vamos lá galera vamos lá beleza abrimos aqui beleza vamos ver aqui ó tá ali o frenético galera tá ali o frenético e não é o frenético não cara não é o frenético não é o grandão ali ó botar o rachacuca aqui tem um montão ali cara tem um montão ali acho que eu vou ter que usar nossa AK-47 aqui hein galera vou usar nossa AK-47 aqui beleza o bom que só veio ele galera pronto só veio ele show de bola aí foi top só veio ele e foi top vamos ver aqui galera vamos ver aqui ó agora sim a gente pega o facão aqui ó vamos matar no facão eles rapaz tomou 40 de vida cara come aí a parada aí e come uma lata aqui pra gente vir bonito aqui vamos ver aqui galera vamos ver aqui o que a gente tem pra gente aqui bonito aqui hein galera ó aqui o cocuruco dele isso aí ó fica ligeiro aí com com frenético tá galera vamos ver aqui ó come aí rapaz bota a glockzinha aqui galera isso aí isso aí boa vamos tentar matar ele antes de chegar lá show acabou aqui galera detonamos tudo aí pegamos só o que aqui pegamos quase nada de bom aqui cara quase nada de bom aqui vamos ver aqui nesse armário aqui show a gente vai ver aqui nesse armário aqui galera eu vou encerrar o vídeo aqui valeu que depois eu vou pro andar de baixo eu vou pegar só o que tá pra aqui por fora aqui tá depois eu vou acionar aquela aquela parada lá de de rádio né galera porque a gente precisa de completar as missõezinha lá tá pra ficar top galera pra ficar top galera eu espero que vocês curtirem o vídeo aí porque eu vou fazer a clima do verdade do especialista mas não deu galera não deu porque não dá pra matar ele tá galera valeu tamo junto aí abração fui